Olá, 1.200 alunos se formaram pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego no Estado do Pará. A cerimônia foi realizada na capital, Belém, e contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Até o final de 2014, o governo deve investir 14 bilhões de reais no Pronatec. Só no Estado do Pará serão mais de 300 milhões investidos. Assista agora a reapresentação da cerimônia de formatura em Belém. Palavras de boas-vindas do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. Presidente Dilma, senhora, seja muito bem-vinda à capital do Estado do Pará, a esta cidade, Porta da Amazônia, que lhe recebe com este calor humano, com esse clima equatorial e com essa nossa chuvinha gostosa de todas as tardes deste período amazônico. Seja bem-vinda, presidente. Parabéns pelo programa do Pronatec, que dá garantias de formação, de qualificação técnica a tantos jovens que precisam ingressar no mercado de trabalho. Para nós, da gestão municipal, este é um programa tão importante que o município também complementa com o chamamento de alunos para a curva de qualificação profissional, dada a importância e a necessidade de preparar os jovens para o futuro. Parabéns, presidenta, pelas ações de parceria dentro do nosso Estado. E eu fiquei muito feliz que, quando caminhava para cá, o governador me telefonou me dizendo que tinha tido uma conversa logo na sua chegada a respeito de uma aflição que nós temos tido, muito grave no nosso Estado, que é a questão do hospital de urgência e emergência para dar suporte aos prontos-socorros de Belém. E o governador me disse que a senhora o autorizou a fazer também, via Estado, junto ao BNDES, as articulações para que a gente consiga adquirir o Hospital Porto Dias e, assim, garantir um atendimento de qualidade, não apenas para a capital, mas para quase cerca de 100 municípios que são atendidos aqui em Belém na urgência e emergência. Eu, portanto, aproveito essa sua vinda para dizer bem-vinda e muito obrigado por esse gesto que garantirá para nós, em parceria, a qualidade da saúde. Muito obrigado. Convidamos a seguir o orador Marcírio Rosas Guimarães do curso Cadista para a Construção Civil pelo Instituto Federal do Pará a proferir o discurso de formatura. Meu nome é Marcírio Rosas Guimarães, tenho 51 anos, sou casado, pai de dois lindos filhos e sou eletricista predial. É com muito orgulho que represento todos os formandos do Pronotec neste dia de conquista. Hoje é um dia muito especial para todos nós. A conclusão do curso é um passo decisivo na vida profissional de cada um de nós. Tenho certeza de que vocês superaram muitos desafios para chegarem até aqui, assim como eu também. Provavelmente o maior deles é o acesso a cursos que são caríssimos para nós, de classe baixa. E o Pronotec contribuiu para nos dar acesso, como também a laboratórios, computadores e programas específicos, como é o caso do AutoCAD. Eu me lembro quando eu fiz o meu primeiro curso de AutoCAD em 2000, e um curso era muito caro e de apenas 20 horas. Mas, como na época eu não tinha computador na minha casa, acabei esquecendo todo o conteúdo adquirido por não poder praticar. Tinha que desenhar na prancheta, à mão livre, diversas plantas e projetos de uma casa. Tudo à mão livre, para depois passar para um papel vegetal, só assim depois poder fazer uma cópia heliográfica. Só com o curso do Pronotec e do Instituto Federal do Pará, de graça, eu pude aprender, de fato, os conhecimentos do AutoCAD. Aí surgiu outro desafio. Os programas são todos em inglês. Mas, com esforço e dedicação, eu e os meus colegas, conseguimos superar mais essa barreira. E, finalmente, gente, eu comprei o meu computador. E, atualmente, trabalho desenhando plantas na área da construção civil. Hoje, apresento projetos já digitalizados para o meu cliente. que, hoje, ele tem a visão total dos ambientes da sua futura casa. E, até, com uma apresentação mais dinâmica, usando a tecnologia 3D. Então, eu cumprimento a cada um de vocês que estão concluindo o curso. Porque essa formatura é só o começo, gente. A conquista deste certificado é resultado do esforço pessoal feito por cada um de nós. Para chegarmos até aqui, muitos de nós sacrificaram horas de sono, horas de trabalho e de convívio com a família. Eu sei que não foi fácil, que a gente se empenhou muito, nós, alunos, e os nossos queridos professores, que devem estar aqui. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família Pronatec. Vamos continuar crescendo, estudando, apostando no Brasil e em nós mesmos. Nós merecemos isso. Parabéns a todos. E muito, muitíssimo obrigado, presidenta Dilma Rousseff. Obrigado. 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 Neste momento, convidamos o formando Ney Carvalho da Silva, do curso de movimentação de cargas perigosas, MOP e Pinhadeira, pelo Senat, a proceder à leitura do juramento de formatura, que será repetido consecutivamente por todos os formandos do Pronatec. Solicitamos a todos que se coloquem de pé para o juramento. Cumprimento a todos, a nossa presidenta, a Dilma Rousseff e os demais que se encontram juntamente com todos aqui. Atenção, formados. Prometo, cumpri o exercício da minha nova profissão, com zelo, dignidade, empenho e ética profissional. Prometo, assumir o compromisso de empreender sempre mais. Colocar em prática a formação recebida. E ser um instrumento de progresso na minha família, de minha comunidade, do meu país. Prometo, como cidadão, no exercício da minha profissão, contribuir para a construção de um Brasil maior e melhor. Assim prometo. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do ministro da Educação, senhor Henrique Paim. Queria, em primeiro lugar, dizer que é uma satisfação estar aqui no estado do Pará, participando de mais uma formatura do Pronatec, que na verdade demonstra o esforço todo que está sendo feito. Por isso que eu gostaria de cumprimentar aqui, especialmente, todos os familiares aqui presentes, todos os estudantes presentes, e também todos os professores que, na realidade, são quem garante o conhecimento, a transmissão do conhecimento a todos vocês. Então, uma saudação especial a todos os professores aqui presentes. Eu queria dizer que um momento como esse de formatura representa, na verdade, uma comemoração, porque é uma conquista de vocês, mas, ao mesmo tempo, nos leva a uma reflexão sobre a educação no Brasil. Porque nós sabemos que a educação brasileira tem uma história que, infelizmente, por muito tempo não foi de prioridade para a educação. Porque o Brasil não enxergava que a educação é muito importante para que a gente possa desenvolver a nossa nação. Então, momentos como esse são momentos de reflexão, momentos que nos levam a pensar a educação do Brasil, nos levam também a dizer aquilo que nós estamos fazendo para melhorar a educação brasileira. E esse compromisso que nós temos com a educação profissional demonstrado aqui nessa formatura do Pronatec, na realidade, é um compromisso com toda a educação, da creche à pós-adoação. E o governo federal tem feito um esforço grande nessa direção, fazendo com que nós tenhamos programas importantes, como, por exemplo, o investimento que a presidenta Dilma tem feito na construção de creches e pré-escolas em todo o Brasil. Nós temos uma meta ousada, uma meta que nunca o Brasil teve de construir e de contratar 6 mil creches em todo o Brasil. Isso é um esforço gigantesco e que, na realidade, representa reduzir desigualdade em todo o país, porque nós sabemos que toda criança que frequenta uma creche, que frequenta uma pré-escola, terá uma chance maior de concluir a educação básica, fazer um curso técnico, fazer um curso de qualificação profissional e, certamente, também, se quiser, ir para o ensino superior. Então, é fundamental esse investimento que nós estamos fazendo na base da educação, que é a educação infantil. Estamos também investindo muito recurso na questão da alfabetização na idade certa, que é um esforço gigantesco que nós estamos fazendo, fazendo com que cada alfabetizador do país possa ter orientação nas melhores instituições universitárias do Brasil e, com isso, garantir que toda criança se alfabetize até os 8 anos de idade. Isso é um esforço que está sendo feito. Nós temos 314 mil professores, hoje, alfabetizadores, fazendo o curso e tendo orientação para que a gente possa melhorar nossos índices de alfabetização em todo o Brasil. Estamos também fazendo um esforço grande, empreendendo um esforço muito grande, para ampliar a jornada no Brasil. E nós temos um programa que exatamente vai nessa direção. O governo federal investe 2 bilhões de reais por ano para que nós tenhamos a extensão da jornada e consigamos, então, avançar na jornada, especialmente no ensino fundamental. E esse esforço que nós estamos fazendo, que representa, na verdade, a educação em tempo integral, tem um resultado já de um crescimento de 140% nas matrículas no ensino fundamental em tempo integral. Isso é um esforço grande, graças ao apoio da nossa presidenta Dilma, e isso tem garantido para nós esse crescimento nos últimos anos. E nós sabemos que qualquer nação desenvolvida depende dessa ampliação de jornada para que a gente possa melhorar a qualidade da educação. E esse esforço todo que está sendo feito depende também da parceria do governo, do Estado, dos municípios, porque nós sabemos que o nosso sistema educacional depende muito dessa parceria dos municípios e estados. E nós aqui no Pará, e é importante que se diga isso, todo recurso que vai para a educação básica aqui no Pará tem uma complementação da União de mais de 2 bilhões de reais por ano. Isso garante que nós tenhamos uma menor desigualdade, uma maior oportunidade de igualdade para a educação básica brasileira aqui no Pará, a partir desse investimento federal de mais de 2 bilhões de reais. e nós temos aqui um desafio grande também no Pará, que é um desafio brasileiro, que é expandir a educação superior e garantir que nós tenhamos aqui a oferta da educação superior. E eu queria só dizer, presidenta, que a senhora criou aqui no Pará a Universidade do Sul e Sudeste do Pará, a senhora sancionou, e foi muito importante para esse estado, porque com isso, com a Universidade Federal do Oeste do Pará, que foi criada pelo presidente Lula, e com a Universidade Sul e Sudeste do Pará, que a senhora criou, nós já temos agora quatro universidades federais aqui no Pará. E aqui nós temos uma realidade diferente do Brasil, porque a maior parte das matrículas aqui no Pará, no ensino superior, são matrículas públicas. Se nós não tivéssemos a presença federal aqui, nós não conseguiríamos atender e suprir o desafio que nós temos no ensino superior aqui nesse estado. Então, é fundamental que se faça esse registro. Assim como também com o FIES e o ProUni aqui, nós temos mais de 27 mil estudantes já conseguindo fazer o seu curso superior em instituições privadas aqui no Pará. Então, é um conjunto de oportunidades que o governo federal vem abrindo no ensino superior, na educação básica e também na educação profissional. Eu queria dizer, presidenta, que o Pronatec é um programa sem paralelo na história do Brasil, porque esse programa, pela primeira vez com esse programa, nós estamos conseguindo dar escala à educação profissional, porque a educação profissional sempre ficou relegada a segundo plano. Não se via a importância da educação profissional, da qualificação profissional, dos cursos técnicos e com a sua determinação nós conseguimos avançar e dar escala. E para isso, nós, obviamente, estamos investindo para que nós tenhamos cada vez mais uma expansão da educação profissional, uma interiorização, porque o Pronatec garante que nós temos maior presença em todo o estado aqui, maior presença no Brasil na educação profissional e democratiza a educação profissional em todo o Brasil. Aqui, nós estamos fazendo investimentos importantes na expansão da nossa rede federal, dos institutos federais. E, em todo o Brasil, nós temos uma meta do seu governo de construir 208 novas escolas técnicas federais nos nossos institutos federais em todo o Brasil. Nós já estamos, nesse momento, Presidenta, com 164 em funcionamento e nós vamos cumprir essa meta, como nós temos no Pará, aqui mais três novos campos para explantar nos municípios de Ananindeua, Cametá e Paraupebas. Então, um desafio importante que o Ministério todo dia trabalha para que a gente possa avançar. Também apoiamos aqui no estado a iniciativa do governo estadual de construir escolas de educação profissional e estaduais, com o Brasil profissionalizado. São 22 escolas que estão sendo financiadas aqui nesse estado. E nós sabemos que, no Brasil todo, para que aconteça o Pronatec, precisa ter um investimento muito forte. E nós, até o final do seu governo, vamos investir 14 bilhões de reais no Pronatec. É um esforço grande que nós estamos fazendo. Só aqui no Pará, são 317 milhões que estão sendo investidos. E essa meta, bastante ousada, de chegarmos a 8 milhões de matrículas. Ontem, a senhora anunciou, na formatura que nós tivemos, a marca de 6,8 milhões de matrículas no Pronatec. Então, estamos muito perto de atingir a nossa meta de 8 milhões até o final do ano e chegando a mais de 3.800 municípios em todo o Brasil. Então, eu diria, presidente, que o esforço que está sendo feito é um esforço muito grande para que a gente possa avançar. E, cada vez mais, nós vamos abrir novas vagas. Aqui no Pará são 27 mil que são previstas para o primeiro semestre. E isso demonstra um esforço coletivo que o seu governo vem fazendo, que o Ministério da Educação vem fazendo, que todos os parceiros aqui estão fazendo, para que a gente possa oferecer uma educação profissional de qualidade e uma educação profissional em grande escala. Por isso, é importante reconhecer esse esforço, mas é importante também dizer aqui para vocês que o maior esforço que está sendo feito é um esforço de vocês. Portanto, essa formatura é uma conquista de vocês. Vocês é que são as pessoas aqui mais importantes nesse dia e vocês que sabem que, para continuar essa trajetória, é importante que continue estudando. Parabéns a todos e tenham sucesso a partir do Pronatec. Muito obrigado. Procederemos neste momento à entrega dos diplomas de formatura. Para receber das mãos da Presidenta da República, convidamos o formando Romário da Costa Dias, do curso de pizzaiolo do Senac. Convidamos o formando Ayrton Batista Vieira, do curso soldador no processo de guinhaço do Senai. Aplausos. 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 O formando Lázaro Pereira Barros, do curso arrumador e conferente de cargas do Senat. Aplausos. 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 O formando Brenno do Carmo Silva, do curso de inseminação artificial de bobinos do Senar. Aplausos. A formanda Ana Cristina Rodrigues Gaspar, do curso auxiliar administrativo da Seduc. O formando Carlos André Valente Avelar, do curso de instalador e reparador de equipamentos e transmissão e telefonia do Instituto Federal do Pará. A formanda Sulamita Dantas de Almeida, do curso músico de banda contrabaixo da Escola de Música da Universidade Federal do Pará. A formanda Daniele de Fátima Coelho Mendonça, do curso maquiador cínico da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. Para uso da palavra, o vice-governador do Pará, Elenilso Pontes. Presidenta, mais uma vez, como disse o Zé Naldo, queríamos lhe dar as boas-vindas. Lhe dar as boas-vindas e agradecer a sua presença no nosso Estado. O Estado do Pará agradece a parceria com que V. Exª tem conduzido todas as ações do governo federal e território paraense. Encarando com determinação, Presidenta, alguns desafios históricos de integração do Estado do Pará com o restante do Brasil. Me refiro objetivamente, Presidenta, à rodovia transamazônica, que V. Exª continua com determinação empenhada em concluir. Me refiro também a Santarém-Cuiabá, que vai ligar a minha cidade, Santarém, ministro, com o resto do Brasil, e que V. Exª, com determinação, vai concluir, se Deus quiser. Agora, a hidrovia do Araguaia-Tocantins, que V. Exª, há um mês atrás, teve oportunidade de lançar aqui o edital. Com isso, obras estruturantes do governo federal, que vão servir o Pará e vão servir o Brasil. E cumprimentar V. Exª por esse programa espetacular, que é o Pronatec, que está qualificando milhares de brasileiros nos quatro cantos do Brasil. Uma opção clara pelo futuro deste país. Nos últimos 20 anos, o Brasil promoveu uma transformação social profunda, com a inclusão de mais de 40 milhões de brasileiros, derivado dos programas sociais e da estabilização econômica. O desafio do nosso futuro, Presidenta, e que V. Exª já tomou a decisão de enfrentar, é investir na educação dos nossos jovens, na educação do povo brasileiro. Por isso, V. Exª, está de parabéns. Continue com esse programa. Quem ganha com isso é o povo brasileiro. Parabéns, ministro, Presidenta Dilma Rousseff. E seja bem-vindo ao Estado do Pará. Para uso da palavra, o ministro dos transportes, senhor César Borges. Presidenta Dilma Rousseff, talvez em todas as ações de governo de V. Exª, sempre preocupado com o Brasil e com o seu povo, talvez essa ação seja aquela que cale mais fundo, porque é aquela que dá a essa juventude bonita e aqueles também que adquiriram a maturidade, a oportunidade de, pelo conhecimento, olhar para o futuro com mais confiança, sabendo que, através da educação, do conhecimento, terão possibilidade de vencer e de se promover, de crescer e se afirmando na sociedade brasileira. É uma solenidade que emociona, porque estamos aqui num Estado como o Pará, com grande potencialidade, um Estado que tem um futuro muito grande a oferecer ao Brasil e ao seu povo, o povo paraense. Nós estamos, presidente, aqui para agradecer também as palavras do vice-governador quando se falou em infraestrutura para um Estado como o Pará, um Estado tão grande, maior do que muitos países, um milhão e cem mil quilômetros quadrados e precisando de infraestrutura. Mas não tem faltado, presidente, a sua determinação, determinação que a senhora nos deu e que hoje eu tenho comigo um auxiliar, porque é secretário executivo do Ministério do Transporte, um homem do povo aqui do Pará, Anivaldo Vale, hoje é secretário, é um paraense, para o orgulho do Pará, está no Ministério do Transporte. E lá nós temos o desafio de atender a determinação da presidenta da República, que quer o Pará infraestruturado para gerar emprego, renda e desenvolvimento para o seu povo. Por isso que a BR-163, presidente, que é o grande escoador da soja brasileira para a Calha Norte, pela sua determinação, estamos investindo mais de 2 bilhões de reais para que mil quilômetros de estrada esteja pavimentada no máximo daqui a dois anos para servir de escoamento da soja do Centro-Oeste, mais de 40 milhões de tuneladas de soja produzido no Centro-Oeste, para o porto de Meritituba e de lá até a Vila do Conde, aqui em Barca Arena, onde nós estivemos inaugurando um belo empreendimento de uma empresa privada, mas que acredita no Brasil, acredita no seu povo, acredita no trabalho do governo federal. A 230, disse o vice-governador, é uma rodovia de integração nacional e a presidenta determinou a sua pavimentação e nós estamos iniciando essa pavimentação de mais de mil quilômetros para que possamos ligar o Nordeste brasileiro ao Norte através da 230. E hoje, presidenta, está publicado no Diário Oficial da União o edital de licitação para uma aspiração deste povo que é a ponte sobre o Xingu, sobre o rio Xingu, que vai permitir a ligação de Marabá à Altamira. Na localidade de Belo Monte, que com esse grande empreendimento de geração de energia, energia tão importante para o desenvolvimento do Pará e do Brasil através de Belo Monte, terá agora uma ponte de 700 metros de comprimento, um vão de 400 metros, uma ponte estalhada que vai custar mais de 150 milhões de reais, 15 metros de largura. É uma ponte que tem a altura do estado do Pará, presidente. E é isso que nós estamos fazendo. Se é rodovia, é também a hidrovia. Estivemos aqui há menos de um mês, a presidenta anunciou o velho sonho do Pará, do seu povo, dos seus políticos, dos seus dirigentes, derrocamento do Pedraldo Lourenço. O edital já está em curso e nós vamos começar o mais breve essa obra para ter a hidrovia do Tocantins, se vindo ao Pará, se vindo ao estado de Tocantins, enfim, se vindo ao Brasil. É também, presidenta, a ferrovia. E com que alegria nós vamos transformar em realidade, trazer a Norte-Sul, que hoje está no estado do Maranhão, em Açailândia, até aqui, perto de Belém, em Vila do Conde, para as riquezas brasileiras chegarem gerando emprego, gerando a renda. Mas nada disso seria importante se o governo federal não estivesse vocacionado para dar à nossa juventude, ao nosso povo, a educação que este povo merece. Parabéns, presidenta, parabéns, formandos, aproveita a oportunidade, cresça, se desenvolva. Muito obrigado. A conquista do diploma aumenta as oportunidades de inserção no mercado de trabalho formal, melhorando a renda do trabalhador, sua vida e de sua família. A formação propiciada pelo Pronatec beneficia, ao mesmo tempo, empresas que buscam profissionais qualificados em diferentes áreas técnicas. Neste momento, procederemos à assinatura de carteiras de trabalho dos alunos formados pelo Pronatec. Convidamos mais a senhora Silene Moreira Sabino de Oliveira, diretora administrativa do grupo Sanave, a assinar a carteira de trabalho da formanda Rafaela Adriana Marques de Brito Serrão, do curso de arrumador e conferente de cargas pelo Zenate. Convidamos a senhora Josipere Nouto Romero, vice-presidente de operações e logística da Natura Cosméticos, a assinar a carteira de trabalho da formanda Ana Cláudia Campello dos Santos, do curso de auxiliar administrativo pelo Senac. Aplausos Senhoras e senhores, com a palavra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Aplausos Queria dizer para vocês que hoje é um dia de vocês, é um dia em que nós todos aqui, que não somos formandos nem formandas, devemos prestar homenagem ao esforço, à dedicação e ao empenho de vocês nesse curso que vocês concluíram. Eu tenho imenso orgulho desse programa e eu faço questão de ir nas formaturas por esse Brasil afora. Daí porque, mesmo tendo estado aqui, há menos de um mês eu estou aqui para participar desta formatura com cada uma e com cada um de vocês. Queria cumprimentar o orador da turma, Marcílio Rosas Guimarães, que mostrou todo o seu esforço, seu empenho. E hoje ele é um micro empreendedor individual com a sua firma lá fornecendo seus serviços. Aqui nós estamos dando oportunidade para trabalhadores e trabalhadoras, homens, mulheres, jovens, pessoas de todas as idades, adultos, pessoas mais da minha idade, mas é para todo mundo, mas também estamos dando para aqueles que querem ter seu negócio. Daí porque eu cumprimento o Marcílio Rosas Guimarães e cumprimento também o Ney Carvalho da Silva, que fez o juramento e sempre que eu escuto o juramento eu me comovo. Eu me comovo porque ele mostra a força, a determinação também das pessoas com servir sua família, sua comunidade, seu país, com ética profissional e com empenho. Queria dirigir um cumprimento especialíssimo aos professores. Aos professores, porque os professores, junto com vocês, são as pessoas que fazem o Pronatec ser um programa vencedor. Por isso, vamos dar uma baita salva de palmas para os professores. da mesma forma, eu quero saudar aqueles que dão o suporte, o carinho, que estão hoje morrendo de orgulho, que são os familiares. Parabéns aos familiares que os apoiaram, que deram incentivo e que hoje estão cheios de orgulhos pelo que vocês conquistaram. Aí, eu vou chamar aqui por grupos, porque esse evento é fruto de uma parceria, uma parceria muito bem sucedida entre os institutos federais de educação e também as universidades federais e o sistema S, Senai, Senac, Senar, Senat. E quero dizer que é bom a gente saudar cada um dos nossos parceiros. Vou começar pelo Instituto Federal do Pará, o pessoal de camiseta branca aí. agora, eu vou chamar o pessoal de camiseta azul royal do Senai. Agora, eu vou chamar o Senac lá no meio atrás. Agora, eu vou chamar o Senar de camiseta branca aqui na frente. Vou chamar o Senat de camiseta azul lá no fundo. Vou chamar também o pessoal da escola de teatro e música da Universidade Federal do Pará. O pessoal agora da Secretaria de Educação do Pará, camiseta branca bem lá no fundo. bom, agora todo mundo homenageia a si mesmo. Palmas para vocês, ó. Essa é uma homenagem a vocês. Uma homenagem que representa também o momento na vida de vocês. O orador dessa turma do Pronatec disse uma coisa que eu queria iniciar minha fala me referindo a ela. Ele disse a formatura aqui é só um começo e ele tem toda razão, é só um começo. É um começo de uma vida profissional ou é um começo de uma melhoria na vida profissional ou é um começo numa pequena um pequeno negócio que você abre. Mas eu quero dizer outra coisa para vocês, é um começo também porque eu tenho certeza que vocês irão buscar outros cursos. Hoje nós chegamos com vocês, vocês estão dentro disso, dos 6 milhões e 800 mil formados pelo Pronatec. 6 milhões e 800 mil de 8 milhões que nós vamos ter de formar e temos todas as condições, acho que até vai ser um pouco antes do fim do ano nós vamos chegar à nossa meta. mas eu quero dizer para vocês que vai ter o Pronatec esse Pronatec é o primeiro vai ter o Pronatec 2.0 que é o próximo então nós vamos ter sempre oportunidades abertas para pessoas como vocês que correm atrás, que se esforçam, que como disse também o nosso o nosso representante de todas as turmas muitas vezes abre mão do lazer de ficar com a família faz um esforço no seu trabalho para fazer o curso. Daí eu quero dizer para vocês por que que fazer um curso de capacitação ter um curso no ensino técnico é importante para o Brasil. Na verdade nós nunca tivemos no Brasil um grande programa de ensino técnico de nível médio e muito menos de capacitação técnica e profissional como é o caso do curso da maioria dos presentes. e isso é uma falha na estrutura educacional do Brasil porque nenhum país do mundo chegou a se transformar numa nação desenvolvida rica sem estudantes técnicos sem estudantes que se capacitassem profissionalmente para exercer uma profissão e portanto sem técnicos não há como um país se transformar num país desenvolvido primeiro porque porque só com o que vocês aprendem com o que os professores de vocês passaram de conhecimento com o treino que vocês têm nós seremos capazes de produzir produtos cada vez melhores produzir produtos cada vez mais de maior qualidade de menor custo isso é a chamada produtividade de um país mas não é só isso não nós precisamos de um país que tenha muitos milhares e milhões de técnicos porque o nosso trabalho tem de ser cada vez mais valorizado e render cada vez mais para as pessoas que exercem o trabalho estou falando de salários mais elevados estou falando de melhores oportunidades com isso todo o Brasil ganha por que todo o Brasil ganha porque quem ganha mais também vai ter uma vida melhor vai demandar mais serviços e a economia vai produzir mais então quando vocês ganham o Brasil inteiro ganha essa esse esse é um programa que é bom para vocês como como está no juramento é bom para vocês é bom para a família de vocês é bom para a comunidade de vocês e é bom para o Brasil daí gente daí o que que nós fizemos nós pensamos o seguinte um programa desse tem de ter a melhor qualidade ele tem de ser da melhor qualidade e aí nós procuramos instituições de ensino ultra qualificadas quais são as instituições que dão melhor melhor capacitação profissional e capacitação técnica de nível médio primeiro as eu vou falar primeiro dos institutos federais não eu não estou fazendo uma hierarquia nem falando da ordem de importância porque aqui todos dão a sua contribuição e impede igualdade mas eu vou falar dos institutos federais por quê porque nós criamos instituições federais e interiorizamos elas instituições federais institutos federais de educação tecnológica para dar essas capacitações porque a gente acha que o ensino técnico o governo federal tem de botar dinheiro tem de botar recursos bom aí nós interiorizamos esses institutos pelo Brasil inteiro mas não podia ficar só nisso quem mais dá capacitação técnica e profissional de boa qualidade o sistema S dá aí fizemos um casamento sistema S e instituto federal fizemos trouxemos para o casamento também em alguns lugares escolas estaduais de nível técnico trouxemos para o casamento universidades federais mas eu diria assim o esqueleto a base a sustentação desse programa é essa parceria aí tem uma segunda coisa que o governo fez que é o seguinte as pessoas não podem ser discriminadas todo mundo nesse país tem de ter direito a qualificação profissional e ao ensino técnico daí o curso não pode ser pago porque se ele for pago você já cria aí uma seleção vai ter gente que não vai ter condição de pagar o curso então o governo federal separou 14 bilhões de reais para colocar nesse curso no Pronatec para garantir acesso igual a todos aqueles que quisessem se formar e mais juntou qualidade do curso com acesso tinha de ter mais uma terceira coisa os cursos tem de ser variados de acordo com a vontade dos alunos e de acordo com as necessidades de cada região e de cada setor aqui nós vimos um torneiro mecânico nós vimos uma maquiadora nós vimos uma diversidade imensa imensa de cursos que apareceram aqui então eu digo para vocês essa diversidade ela é fundamental e nós todos nós vocês todos nós o sistema S as universidades os institutos as escolas estaduais todo mundo está aprendendo com uma coisa nós estamos aprendendo como é que tem de ser feito ensino técnico e profissionalizante no Brasil de forma a atender toda a demanda de jovens e aí eu falo com muito orgulho viu meninas meninas nós somos 52% dos cursos do Pronatec são mulheres mulheres e eu quero dizer para vocês que isso me dá muito orgulho porque mostra um grande empenho um grande empenho dessa parcela fundamental da população brasileira e a outra não pode reclamar porque essa parcela é mãe da outra parcela né mãe dos da parcela masculina mãe ou mulher ou esposa ou namorada ou irmã ou tia oprima e quando uma cresce a outra cresce junto bom mas eu estava falando para vocês o porquê que nós fizemos isso eu acho que o Brasil precisa do Pronatec para seguir avançando quando perguntam para mim presidenta como é que é que a senhora vê o futuro eu acho que uma das mais importantes das mais importantes portas do futuro vou até usar outra palavra fundamento do futuro pilar do futuro é a educação educação da creche ao pós graduação porque nós precisamos de todos os brasileiros com igualdade de oportunidades eu sou diferente dela que é diferente dele que é diferente do senhor ali atrás cada um de nós é de um jeito ah mas tem uma coisa nós todos temos direito a mesma oportunidade como cidadãos de uma nação que quer ser uma nação rica e soberana essas mesmas oportunidades aonde a gente tem na educação tem de ser na educação o brasileirinho e a brasileirinha pequenininhos tem de ter acesso a creche de alta qualidade sem olhar o sobrenome a classe social ou a renda dele isso é condição para a gente influir na desigualdade e por aí vai daí porque o mais amplo acesso ao ensino técnico e profissionalizante eu tenho certeza de uma coisa eu tenho certeza que o nosso país é um país cheio de oportunidades primeiro pelas nossas riquezas nós somos um país e aqui está a prova o Pará é a prova disso nós temos minérios nós temos uma agricultura desenvolvida nós é fato precisamos de maior infraestrutura nós temos petróleo enfim esse de fato é um país abençoado por Deus como dizia a música abençoado por Deus e bonito por natureza mas o maior patrimônio desse país é os 201 milhões de brasileiros e de brasileiras nada nada se compara a esse patrimônio nada e nós nem a melhor tecnologia nem a maior quantidade de petróleo nem a maior descoberta mineral nem a maior produção de grãos tudo isso para ter sentido e valor precisa de estar acompanhado pela valorização dos 201 milhões e aqui nesse momento eu como presidenta da república gostaria de entregar a cada um de vocês a cada uma de vocês pessoalmente o diploma gostaria e vocês se sintam quando pegarem o diploma que foi entregue pela presidenta da república porque esse é o reconhecimento do país do valor que nós damos a esse diploma e por isso eu iniciei dizendo da importância do ensino técnico e falei para vocês que o governo federal até 2005 estava proibido de fazer escolas técnicas isso era na época do governo do presidente Lula aí o que o presidente Lula fez mandou pro congresso uma lei que modificava isso que permitia que a gente fizesse escola técnica e da vez do presidente Lula até agora nós nos empenhamos numa rede de escolas técnicas federais aliás eu disse aqui quando eu entreguei o diploma pro soldador falei pra ele você sabia qual tem uma pessoa no Brasil que teve dois diplomas um era de soldador você sabe do que era o outro ele disse pra mim não eu falei de presidente da república porque foi os dois diplomas que o Lula teve foi mas aqui no Pará até 2002 existiam sete escolas técnicas federais no governo do Lula nós implantamos seis novos campos de institutos federais de educação profissional e tecnológica no meu governo eu implantei mais seis seis com seis são doze então no período do Lula nós estamos do meu e do Lula somos seis dele e o seis meu dá doze dos quais três já estão funcionando uma em Nova Barabá outra em Óbitos e Vigia e mais outros três vão começar a funcionar agora no segundo semestre que é em Ananindeua em Cametá em Paraupebas nós sabemos que isso é importante nós temos uma forceria forte com o sistema S nós inclusive asseguramos ao sistema S as condições para expandir o número de oportunidades para a população que quer se formar e aí eu queria dizer para vocês uma coisa uma outra coisa que a educação permite a gente é que a gente vai aumentando melhorando os sonhos da gente porque você sabe que se você não sonhar se você não falar eu quero isso também não vai ter como conseguir primeiro tem de sonhar e tem de sonhar alto melhorar o sonho é justamente perceber cada vez mais por onde é que você cresce por onde é que estão as suas oportunidades e aí eu vou concluir dizendo uma coisa para vocês todos nós aqui temos muito orgulho de sermos brasileiros nós nos comovemos daqui a pouco nós vamos ter a Copa do Mundo e nós vamos torcer torcer e torcer para a gente ganhar o Exxon mas nós somos brasileiros todos os dias nós compartilhamos a vida nesse imenso país nós temos essa imensa qualidade capacidade que a nossa diversidade de origem nós somos essa mistura de índio com branco e com negro nós somos isso nós temos essa alegria nós temos essa paixão e ao contrário do que se dizia antes nós temos essa imensa capacidade de trabalho que todo mundo que vem de fora e implanta uma empresa que reconhece a qualidade do trabalho do trabalhador brasileiro e temos muitos empreendedores criativos que fazem seu pequeno e médio negócio agora para o Brasil ser do tamanho que pode importa os sonhos de cada um de vocês e de cada uma por isso a educação também é importante porque ela ajuda o sonho da gente a alargar e a crescer ajuda os sonhos serem ousados e ajuda a gente sempre achar que tudo que a gente conquista é só um começo e é assim que tem de ser na vida tudo tem de ser só um começo nunca a gente pode estar satisfeito por isso nesse dia de hoje eu desejo para vocês um caminho cheio de oportunidades e prometo que como presidenta faremos tudo para que esse caminho de fato seja cheio de oportunidades um beijo em cada um e em cada uma que o é um que o que o é que o que o que o o o Tchau.